O ex-jogador de vôleibol da seleção brasileira, Roberto Minucci, analisa o rendimento do Brasil nos Jogos Olímpicos. Eu quero então agradecer a presença do Roberto Minucci, contribuindo e fazendo essa análise, o Brasil que é campeão do vôlei de praia, com a Ana Patrícia e a Duda, e também disputando o bronze no feminino diante da equipe da Turquia neste sábado. Roberto Minucci, muito obrigado pela participação e a sua análise sobre o rendimento do país nos Jogos Olímpicos Paris 2024. O Olimpíada é um campeonato completamente à parte, né? Todos os outros campeonatos, eles se repetem, mas principalmente para o vôleibol, a Olimpíada é o maior campeonato. Então a gente vê as seleções, jogadores e a emoção, a entrega em vários esportes. O próprio futebol nosso, em Copa do Mundo, a gente vê que a reação dos jogadores, elas são bem diferentes de campeonatos que a gente... Julga muito importantes e eles já estão acostumados a disputar no cotidiano. Então a Olimpíada mexe muito com todos os atletas, principalmente no nosso esporte, que é o vôleibol. E acompanhar um ciclo, eu falo para os meus amigos aqui, jogar muito bem, estar muito bem, ainda pode ser ter uma classificação longe da medalha na Olimpíada, porque na Olimpíada, cara, ganha o cara que está brilhando, e é muito curto o tempo de recuperação de uma derrota, tu já ganhou um jogo, tu está motivado, tu já entra em quadra com essa motivação. Então um campeonato rápido, de muita emoção, onde é difícil controlar e recuperar em dois, três dias, o mental principalmente. E a seleção brasileira masculina vem de um ciclo aí entre renovação e experiência. E eu acho que foi muito bem, é muito difícil. Imagina, se tivesse começado errado ou trocado os jogos, primeiro pego o Egito, começado com uma vitória, ganhar um pouquinho de confiança, mas de cara pegou duas seleções muito fortes, vídeo aí a Polônia que está na final, né? Então, começou, e começar perdendo é difícil, e depois jogou bem com a Polônia, mas perdeu, e perder sempre é difícil. Classificou, e a gente aí vê a diferença entre um time que está completamente entrosado e muito confiante, e um time que teve algumas trocas, né? Teve a lesão ali do Alan, né? E um ciclo não tão concreto como o ciclo americano. E isso acaba ficando no 26 a 24, no 25 a 23. É só um pontinho de diferença, dois para virar e fechar o sete, mas que representa muita coisa, né? E eu acho que a seleção brasileira foi muito bem. Acho que jogou muito bem contra adversários muito fortes, e a gente tem que começar a entender também, porque o vôlei, ele traz uma história do esporte coletivo, como a primeira medalha de esportes coletivos era a medalha olímpica de 92, o vôleibol, né? Então o vôleibol é aquela expectativa alta que a gente abre, queremos medalha, né? Mas entender os ciclos, entender as renovações. Minha geração, eu era o quinto ponteiro, era Giba, Giovanni, Nauber e Dante, né? Depois ainda era o Murilo. Todos esses, em algum momento, foram melhores jogadores do mundo, né? Levantadores era Ricardinho, Maurício, Anderson e o Canha, né? O André, eram muitos jogadores, muitos jogadores. Em cada posição, muitos jogadores entre os melhores do mundo. E isso é uma safra muito boa. Então, ir para uma Olimpíada faz parte, o plantel faz parte, o grupo, né? De jogadores muito bons e experientes. Temos promessas absurdas aí nessa seleção, para um próximo ciclo olímpico. Mas que não estavam no nível de experiência suficiente para encarar um campeonato tão difícil quanto a Olimpíada. Mas que nos promete aí um futuro muito bonito. Eu acho que está de parabéns. Jogou o que tinha que jogar. Ver o resultado e aprender com ele é importantíssimo. Mas, vendo a seleção masculina de vôlei, perde para uma equipe que é diferente de todas as outras. A disciplina dos americanos no vôleibol, a estrutura que eles jogam, as estatísticas, a maneira como eles treinam, a perfeição dos movimentos técnicos e táticos deles, entre bloqueio e defesa. Pode ver que o Brasil não conseguiu descer bola sem tocar no bloqueio e na defesa. O tempo inteiro eles tocavam na bola e isso sempre foi assim. Inclusive, com as nossas melhores seleções que nós já tivemos, a gente sofria com os Estados Unidos, porque eles eram muito disciplinados nessa situação. Então, uma equipe que não tinha tanto jogador experiente, jogou muito bem. Perdeu porque o outro time foi melhor. Perdeu para a Polônia porque o outro time era melhor. E perdeu para a Itália porque o outro time era melhor. Então, é uma coisa que nós brasileiros temos que acostumar. Saber e reconhecer quando o outro lado é melhor. E não transformar isso numa frustração ou num erro. Às vezes não é erro. Às vezes, e muitas vezes, é mérito do adversário. Obrigado, muito obrigado ao Roberto Minucci pelo depoimento. Analisando a participação da seleção brasileira, principalmente a equipe masculina. Lembrando que... Que geração do Roberto Minucci. Giba, Naubert, Maurício. Enfim, ele falou dezenas ali de jogadores junto com ele. Acho que até o Serginho também estava junto com ele. Então, a gente vê a seleção brasileira do tempo do Roberto Minucci, o Cachense. Fantástico, com vários títulos. E lembrando que é dessa seleção atual do Brasil. Temos o Cachense, né? O Fernando Cachopa. Ele que tem uma grande história. Também um abraço ao pessoal da APA Vôlei. Ali onde o Roberto Minucci é oriundo. Também temos outros jogadores como o Fernando Cachopa. Que é ali da APA Vôlei. Então, uma grande história. Relatando um abraço também ao técnico Giovanni Minucci. Também podemos citar ele, né? Pela história da equipe da APA Vôlei. Uma associação aqui de Cachas do Sul. Com vários atletas oriundos dessa equipe. Que hoje despontam o cenário nacional e internacional. Como eu falei, o Roberto Minucci, atleta da seleção. A Marina Adame, atleta do vôlei americano. O Éder Carboneira, também atleta de seleção. A Angélica Maliverno, atleta da equipe de Brasília. Gustavo Bonato, atleta de seleção brasileira. Também tem a Likoli Kunz, atleta vôlei da Itália. Perceberam a quantidade de atletas que passaram pelas mãos da APA Vôlei? Grandes atletas, né? Grandes atletas, como relatei dos professores o Giovanni Brizotto, também o Fernando de Oliveira, o Renato Acosta Duarte, Ivanete Ignei Salvador, Carol Fadanelli, Rafael Scopel, Felipe Esquinato. Então, é sempre importante a gente ressaltar e mostrar a importância desses comandantes para os atletas. como o Cachopel, relatei, o Gustavo Guazelli Bonato, o Gustavão, a Diana Pontaute Jordani, ela que joga nos Estados Unidos, a Rafaela Somacal, também jogando nos Estados Unidos. Então, é uma grande geração de atletas aqui de Caxias do Sul e também da Sarragaúcha, daqui da região, onde despontam para o cenário nacional e internacional. É um novo ciclo, como disse o Roberto Minucci, e o Brasil precisa entender. Nem sempre vamos conseguir conquistar medalhas. A Rafaela Somacal, a Rafaela Somacal, a Rafaela Somacal,